Fala o Gugu da minha vida Fala Gugu da minha vida E aí, tudo bom? Caralho, Gugu, que cena, irmão Oi, me chamou? Tá com fome, Sidoka? Você me chamou? Eu preciso, eu preciso de um hambúrguer Alguma coisinha E aí, Sidoka, você tá bem, mano? Você tá nervoso, hein? Tranquilo, velho Achei que você tinha ficado bravo, mano Tá uma louca, pá Como eu falei pela maldade de mim Também não, relaxa Você acredita que no meio tempo de nós subiu lá e desceu Os caras brigam de novo Mano, eu vou encher as garrafas Ai, burrão Toma a tapa, toma a tapa É louco, Gugu da minha vida Ah, dessa eu não sabia, né, velho Ah, eu não sabia dessa Todo mundo cai em mãos assim, velho Aí, toma, ó, Gugu da minha vida Não, toma aqui, velho, acontece Sai no sangue aqui do meu zóio aqui, mano Tenho, eu tenho Ele quer um beijinho Você quer? Você quer um leite de miápica? Dá um beijinho aí Não, não, aí não, mano